De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim E te abraçar, te ver seria o meu maior prazer Sentar e conversar do que veio acontecer Tenho mil coisas loucas pra mim te desabafar Só de falar já dá uma vontade de chorar Queria viajar pro mundo que você está Aí de cima a gente ia rir e gargalhar Queria saber na verdade o que aconteceu Porque a pior notícia foi saber que tu morreu Eu não entendo por que o mundo tem que ser assim Pessoas boas vão e quem ficar é só as ruins E a revolta já tentou até me dominar Mas eu sou forte, aguentei e já mandei vazar Você que tem sua mãe, seu pai, cuide de coração São pedras preciosas mas não é pra sempre não Dê todo amor e carinho que você possa dar Porque infelizmente o dia triste vai chegar De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim